O azul do céu surgiu, o brilho do sol raiou, o jardim inteiro floreu, a vida começou, a esperança renasceu, quando o seu coração tão pequeno bateu, o amor virou você, e o sonho aconteceu, você já vai chegar, espero por você, e quero te ver, seus olhinhos posso ver, suas mãos posso tocar, seu cheiro, sua voz, uma vida inteira que espero, um dia após o louco, você é meu grande amor, você é meu coração, a dor de toda paz, a autora de todo bem, a paz e a feliz, Felicidade Um pedacinho do paraíso A mudança que me faz crescer Me faz crescer Você é o tamanho do universo Você é o tamanho do amor Você é a herança do amor Um pedacinho do amor Um pedacinho do amor Eu te amo demais Um pedacinho do amor Obrigado.